Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um convite muito especial. Chegou aquela época do ano da gente se encontrar pessoalmente, da gente se conhecer, chegou a hora do encontrinho de aniversário do canal. Esse ano a gente tá completando 3 anos e já virou uma tradição esse evento, que é um evento anual pra comemorar essa data. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui em cima dos cards e aqui embaixo no box de informações o vlog do evento do ano passado pra você ver como que é a vibe, como é que funciona. É um evento muito gostoso, a gente pode conversar, se conhecer e acontece muita coisa bacana. Já vou contar a programação pra vocês. Bom, sempre acontece no mês de julho. Esse ano eu vou mudar um pouco a data por causa de alguns compromissos, tá? Então esse ano será no dia 4 de agosto, é um sábado, às 14 horas, no Parque Vila Lobos em São Paulo. Vou deixar o endereço do parque aqui embaixo no box de informações. Lá dentro do parque a gente vai se encontrar ao lado do anfiteatro. Vou deixar aqui, ó, a foto do anfiteatro pra você saber se localizar quando chegar lá. E você pode perguntar pra algum segurança também, tá bom? Então a gente vai ficar do lado do anfiteatro onde tem uma graminha pra gente fazer o piquenique. Então já falando sobre a programação, teremos uma roda de conversa, que é o momento mais especial desse encontro, pra gente trocar experiência. É um momento muito rico, muito gostoso, que a gente pode se conhecer melhor e compartilhar essas informações, essas experiências e vivências que é enriquecedor pra todo mundo. Além disso, teremos então o piquenique. Então se você puder, leva um prato de doce ou salgado ou algum suco refri pra gente compartilhar essa comida e fazer um piquenique bem gostoso. E teremos o momento de troca de produtos, então se tem algum produto encalhado na sua casa que você não gostou, que não deu certo com o seu cabelo, leva pro encontrinho pra gente trocar. Nós teremos também vários sorteios e esse ano eu vou poder contar com quatro parceiros incríveis que eu quero aproveitar esse momento pra agradecer de todo meu coração por fazerem parte desse momento tão importante pra mim, desse evento tão lindo. E muito obrigada por terem topado, por estarem colaborando com os prêmios do sorteio. A primeira marca é a Niata Cosméticos, que já tá no segundo ano com a gente. Muito obrigada! Eles vão fornecer produtos da linha Amor Crescido, que tem resenha aqui no canal. Teremos também a parceria da Grifos Cosméticos também, pelo segundo ano consecutivo, que vai fornecer produtos da linha Vôo de Coco, maravilhosa, e Vôo de Oliva. Além da parceria da Meu Cabelo Natural, que já é uma super parceira do canal desde o início dele, né? Há três anos, e também vai colaborar com alguns produtos pra vocês. E esse ano vamos contar com a parceria da Ana Zoe, que vai fornecer produtos da linha Biopool, que eu também tenho resenha aqui no canal. E pra gente aproveitar esse dia tão cheio de amor e transformar também numa ação social, quem puder e quem quiser colaborar com a arrecadação solidária, eu vou estar arrecadando um quilo de alimento ou alguma roupa, calçado, acessório ou cobertor em bom estado pra casa Bom Caminho, que é o grupo de assistência social que eu sou voluntária, e assiste Famílias Carentes da região da Raposo Tavares. Então, se você puder e quiser colaborar, não é obrigatório, mas eu estarei arrecadando. E eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, um link do evento no Facebook pra você confirmar a sua presença. Então, se você usa o Facebook, entra no link e confirma pra mim, por favor. Se você não usa o Facebook e não tem problema nenhum, você pode comparecer no evento sem problema, tá? Eu só fiz esse evento pra ter uma ideia, mais ou menos, de quantas pessoas estarão presentes pra eu organizar os detalhes finais. Então é isso, gente. Esse evento, como eu disse, é muito importante pra mim, é muito especial. Quem já foi, sabe disso. Eu sempre recebo elogios, dá muito trabalho organizar. Mas vale muito a pena. Eu sempre saio de lá com as energias renovadas, porque não tem preço, assim, encontrar vocês pessoalmente e poder proporcionar esse dia tão gostoso, tá bom? Então eu espero vocês no dia 4 de agosto, às 14h, no Parque Vila Lobos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.